Olá, sejam todos muito bem-vindos, meu nome é Fabiane, é um prazer estar aqui novamente com vocês. Pessoal, como foi de fim de semana? Eu espero que tenham passado muito bem, tá? Mas, digo pra você que já vai começar a semana aí de uma forma maravilhosa, tá? E que forma seria essa, Fabiane? Pessoal, grana, né? Dinheiro na conta caindo ali certinho, direitinho pra vocês, tá? Hoje, prestem atenção, hoje, 11 de abril, segunda-feira, estou trazendo uma informação sobre dinheiro, que já vai começar a cair aí na sua conta, tá? E não é nenhum projeto de lei que ainda tem que ser aprovado pelo Congresso Nacional pra estar liberando benefício. Não, pessoal, já é coisa certa até com as datas de pagamento que eu vou passar aqui pra vocês também, tá? Por isso, fica comigo até o final desse vídeo, se você é aposentado, pensionista, segurado do INSS, pra saber se você tem direito a essa graninha extra aí caindo na conta. Mas, antes, eu quero passar um recadinho pra você que sempre vê os meus vídeos e não é inscrito aqui no nosso canal, ou até mesmo pra você que está chegando agora. Pessoal, aqui embaixo desse vídeo, tá escrito em vermelho, inscreveu-se, clique ali, se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificações pra cada vez que eu postar um vídeo novo, você ser notificado e não deixar passar aí algum benefício do INSS ou do governo federal, tá? Porque eu estou sempre postando atualizações sobre benefícios. E é importante que você esteja sempre atualizado, porque muitas vezes, pessoal, vocês estão passando por uma dificuldade sem saber que tem uma graninha ali já na sua conta, basta você se inscrever no programa e retirar e sacar o benefício, tá? Então, é essa a importância de vocês ativarem o sininho de notificações e serem inscritos aqui no canal Programas Sociais, tá bom? Bom, mas agora eu vou passar a informação que todos vocês querem saber, tá? O INSS, pessoal, vai liberar, vai pagar o último lote do artigo 29 para 10.941 segurados e será liberado a revisão dos auxílios, onde o Ministério Público, juntamente com o INSS e a Associação de Aposentados de São Paulo, vai estar fazendo os pagamentos do dia 2 a 6 de maio, segundo o calendário de quem recebe mais de um salário mínimo e também juntamente com a primeira parcela da antecipação do 13º salário, para quem recebe mais de um salário mínimo. Pessoal, é muita grana aí caindo na conta de vocês, tá? Então, é importante sim vocês estarem fazendo essa pesquisa se vocês terão direito a essa revisão do artigo 29, tá? Lembrando, pessoal, viu só? É o último lote de pagamento, então já está encerrando aí através desse lote, tá? Por isso, fica até o final do vídeo, que eu vou explicar também para você como você fazer a consulta, se você tem direito ou não, tá? E tem outros detalhes aqui nesse vídeo que são importantes para você também, tá? Bom, e quem receberá essa revisão? Bom, a revisão será para auxílio-doença, auxílio-acidente, pensão por morte e aposentadoria por invalidez e foram calculados de forma errada pelo INSS, entre os anos de 2002 e 2009, tá? Entre, pessoal, o dia 17 de abril de 2002 a 29 de outubro de 2009, o INSS calculou a média salarial, deixando de descartar os 20% menores salários. O INSS fez o cálculo com 100% dos benefícios, prejudicando os segurados, fazendo com que seu benefício diminuísse, tá? Então, se você teve a concessão do seu benefício entre essa data, pessoal, do dia 17 de abril do ano de 2002 a 29 de outubro do ano de 2009, você tem direito a essa revisão, tá? Uma outra coisa que muito importante que eu quero falar para vocês é que caso o segurado já tenha falecido, os herdeiros terão direito ao pagamento, tá? Então, é importante de você estar ali vendo se a pessoa que era o segurado do INSS veio a falecer, você pode estar fazendo essa consulta para saber se você tem direito. Bom, mas onde fazer essa consulta, Fabiane? Pessoal, muito simples, você liga no número 135 do INSS ou pelo aplicativo Meu INSS ou até mesmo pelo site Meu INSS. Agora, se você não quer, se você quer algo mais certo, você pode ir até uma agência do INSS, tá bom? Lembrando que ainda está em greve, tá, pessoal? Então, se você quiser esperar, você pode também, mas se não, você pode fazer de forma mais rápida, mais tranquila na sua casa mesmo, no número 135 do INSS ou no site ou no aplicativo Meu INSS, tá bom, meus amores? Mas deixa aí nos comentários quando foi a concessão do seu benefício e de onde você está falando também, tá? Meus amores, um beijo muito grande no coração de cada um de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.